Eu vivo em todo lugar E sei bem como o mundo tá Trilhões de pessoas, trilhões de desejos É um risco se apaixonar Mas tive que te conhecer Quando eu sinto, eu sinto Não dá pra entender Troca de energia entre eu e você Mas por onde que eu faço valer? Presentimento bom Entrou na minha mente tipo esse som Seu beijo é tão bom É gosto doce que causa alucinação Presentimento bom Seu beijo doce que causa... Caralho, esqueci a letra Seu beijo é tão bom É gosto doce que causa alucinação É gosto doce É gosto doce que causa alucinação Algumas coisas não são pra entender Simplesmente vou viver O que eu quero é você Seu beijo doce me fez perceber Que nada lá fora vai me fazer bem Como você Como você Mas tive que te conhecer Quando eu sinto, eu sinto Não dá pra entender Troca de energia entre eu e você Faz por onde que eu faço valer Presentimento bom Tentou na minha mente tipo esse som Seu beijo é tão bom É gosto doce que causa alucinação Presentimento bom Tentou na minha mente tipo esse som Seu beijo é tão bom É gosto doce que causa alucinação É gosto doce É gosto doce que causa alucinação É gosto doce É gosto doce Que tá causando alucinação É gosto doce 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 É gosto doce